E uma das lancherias mais tradicionais de Porto Alegre vai mesmo ser retirada do lado do Beira Rio. No local vão ser instaladas as estruturas temporárias para a Copa. A boa notícia é que o estabelecimento será reconstruído depois do Mundial. As chapas preparam os últimos lanches. Como é hoje, o Mec Aureo não vai ser nunca mais. Muita gente vai ficar com saudade. O lanche é magnífico, né? Eu deixo de ir numa churrascaria, num outro local pra mim tá aqui. O Mec Aureo surgiu há 29 anos, já foi gigante lanches e beira Rio Lanches. Sofreu com os alagamentos da Padre Cacique, vibrou com as conquistas do Inter, conquistou os clientes pela boca e cativou os funcionários. José Mar se emociona. Há 10 anos ele trabalha no Mec Aureo, até fez curso de gastronomia. Os meus colegas tudo triste, imagina, tu fazer um lanche com tristeza não é fácil, né? Sempre faz uma coisa com alegria, com uma exposição enorme. E de repente tu recebe uma notícia que tu não vai poder mais comparecer, que é difícil. Uma reunião na tarde dessa terça-feira definiu o futuro do Mec Aureo. A lanchonete funciona aqui até domingo. Depois se instala junto à rua A, mais próximo da avenida Beira Rio. Quando as estruturas temporárias forem embora, começa a construção do prédio novo. Até ficar pronto vão ser quase quatro meses. Os sócios não querem demitir os funcionários, mas sabem que vai ser um período difícil. E agora que está começando a ficar bom, vamos dar uma parada, um X tradicional, e que com certeza os turistas iriam provar e aprovar com certeza. Felizmente, não vai ser um adeus. É um até breve. A gente vai ficar em contato pelas redes sociais com os clientes, a gente vai estar sempre divulgando alguma coisa e em seguida a gente está de volta.